Olá, aqui é o Ricardo Caporossi Jr. da Gênesis Ecosistemas, empresa que há mais de 17 anos constrói lagos, piscinas naturais e paisagismo Brasil e mundo afora. É uma honra estar aqui em Dourados, voltar para Dourados, meu vô é de Bela Vista no Mato Grosso do Sul, então eu me sinto em casa toda vez que eu venho para cá, tenho parentes aqui, tenho primos aqui e fazer o maior lago da minha vida, o maior lago do Brasil, aqui nesse condomínio, que na minha opinião é o mais bonito que eu já vi, o condomínio Hectares, sem dúvida é uma honra para a gente. Eu queria agradecer mais uma vez o Vítor, o Pineca, por ter me procurado há anos atrás e a gente está estudando essa possibilidade, esse sonho há mais de 5 anos. Quando eles chegaram com o projeto, com a ideia, eu abracei, nós começamos a desenhar, a projetar, a pensar em todos os detalhes para a construção desse grande lago, um lago de mais de 4.400 metros quadrados, muita pedra, contamos com as pedras da Ana Paula, da Dreamstone, umas pedras lindas, foram mais de 1.200 toneladas de pedras, mais de 1.200 toneladas de pedra, mais de 800 toneladas de areia, mais de 900 toneladas de seixo. Esse lago vai ser totalmente equilibrado, ele é totalmente artificial, então nós vamos abastecer esse lago com água de rua, de poço, da Sabesp, enfim, não sei de onde é a empresa aqui. Não estamos construindo em base de nascentes, então ele é totalmente artificial, então ele segue todas as regras ambientais, tudo que tem de melhor em equipamentos. Nós estamos aqui numa fase agora de ornamentação, fizemos a impermeabilização com a manta EPDM da Fares, para durar muitos anos aí, é durar a vida toda. E essa fase que nós estamos aqui é a fase de ornamentação, que na minha opinião é a fase mais importante, é onde a gente mostra a nossa arte, é onde a nossa equipe mostra a arte de colocar as pedras de uma forma natural, de uma forma que o lago pareça que estava aqui e o hectares foi construído em volta de um grande lago natural. Esse é o desafio, fazer o artificial parecer natural, fazer aquilo que foi construído pelas mãos do homem, parecer que foi feito como se fosse uma obra de Deus, como se fosse a natureza. Esse é o nosso desafio aqui. Então, areia, pedra, seixo, depois disso, montagem do sistema de filtragem, ornamentação com plantas aquáticas e depois vai entrar a fauna, que são os peixes, que a gente quer usar peixes nativos daqui, peixes da Bacia do Prata, peixes dos rios, bonito aqui do lado, para a gente ter dourados, piracanjubas, caixaras, pintados, enfim, curimbatá, matrinchã, peixes dessa região. Isso aqui vai ficar lindo, vai ficar lindo. Eu garanto que Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, vai ter um lugar de referência aqui no hectares. Agradecer mais uma vez a São Bento, ao Pineca, ao Vitor, a toda a equipe que acreditou na Gênesis Ecosistemas e possibilitou que a gente realizasse esse sonho em conjunto. Bora para o lago, que Deus abençoe vocês aí e que vocês façam bom proveito desse paraíso.